Eu trabalho numa empresa espanhola, que é a CIS, que é a Sociedade Ibérica de Construções Elétricas, em Portugal. Eu era diretor comercial e, de repente, deram uma oportunidade de estar no estrangeiro. LHS site, por favor. Ok, ok. Eu já estive a trabalhar em Inglaterra, depois de Inglaterra fui para o Catar, depois do Catar fui para Marrocos, depois de Marrocos fui para Tel Aviv, depois de Tel Aviv fui para o Egipto. E quando estava a terminar esses projetos de Egipto e de Tel Aviv, este projeto surgiu à CIS e eles fizeram aqui. Estou aqui como Project Manager, ou seja, represento duas empresas, represento a CIS e represento o partner indiano, que é a VAM Infra, porque isto é uma joint venture, para um projeto que é um projeto financiado a nível mundial. Este projeto, chamado IP Project, ou seja, External Peripheral Expressway, foi aberto em cerca de 2018. A partir desse momento, nós fomos eleitos para instalar equipamentos de controle de tráfego, juntamente com os equipamentos de portagem. A CIS tem 100 anos de existência, não é uma empresa, ou seja, que nasceu ontem, ou seja, é uma empresa que já tem alguma existência neste mercado. Tem um software que a gente chama-lhe o SIDERA, ou seja, e esse software é adaptado dependendo dos projetos. Cada projeto tem um tipo de SIDERA. Ou seja, aqui, por exemplo, na Índia, nós temos diferentes subsistemas, todos integrados neste software, que permitem ao operador ter o controle da posição exata dos carros, dos carros de patrulha. Temos os rádios, que também têm um tipo de GPS, que nos dá a localização dos carros de apoio e de assistência na autostrada. Depois temos câmeras de 1 em 1 quilómetro, ou seja, esta autostrada tem cerca de 134 quilómetros e nós temos cerca de 143 câmeras, que são móveis, e depois temos mais 30 posições de sistema de detecção de incidentes. E quando essas situações aparecem, o software emite um alarme para o operador e o operador automaticamente pode atuar através da câmara mais porta, assim, e pôr mensagens nos painéis. Não posso desmentir que não gosto dos desafios. Ou seja, para mim, eu vejo um projeto como um desafio. Acho que isso é o mais interessante disto tudo. Quando tu chegas a um projeto, ou seja, não existe nada. Eu costumo dizer às minhas equipas, na brincadeira, ou seja, isto vai ser um bebê que a gente vai criar e até ele vá-lo para a escola e ele aprender a ler e a escrever e depois a gente deixa-o porque ele já sabe ler e escrever. Eu costumo dizer isto na brincadeira, mas um projeto é assim mesmo. Ou seja, a gente quando entra, ou seja, temos um contrato e a partir desse contrato tens de fazer o design de todas as partes, que seja aprovado, depois fazer a parte toda de execução, produção, instalação, comishing, até que, pronto, consegues estar num centro de controle destes com a imagem e desenho direto e teres o software a funcionar e veres os lados a funcionar. Ou seja, realmente, não posso negar que dá-me uma certa satisfação. Isso sim, eu gosto. Para já estou na Índia, a minha empresa vai-me manter aqui até que realmente o cliente aceite este projeto. Depois, em termos de fora da Índia, poderá haver outras situações, não posso comentar porque não sei. Ou seja, a minha empresa realmente tem ganho outros projetos noutros países e poderá haver a possibilidade de eu ser integrado num novo projeto, não sei, mais perto de casa ou não, não sei. A responsabilidade que eu tenho aqui, o valor deste projeto, são cerca de 30 milhões. E isso também irá, ou seja, influenciar na decisão do meu chefe em pôr-me à frente de projetos desta magnitude ou possivelmente maiores. Pronto, já tenho essa experiência, já tenho esse background todo e também me leva a ter essa apetência de lidar com muita pressão e muita responsabilidade. Não é fácil, não é fácil.